O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 A porta está fechada. Você vê uma maneira de abrir? Acho que vou usar meu amigo Bot na porta aqui. Vá, amigo Bot, vá! Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ei, esse é o perfeito! Claro que funciona. Eu o construí. Sonic, acho que o melhor caminho é para ir abaixo. Precisamos ativar esse botão. Isso é uma maravilha de engenharia. Olha só essas ferramentas! Sim, ferramentas. Muito legal. Você sabe, para mim, que são caixas de morte, certo? Ok, amigo. Vamos lá. 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 Vamos, Tails! Robots are alerted to our presence. It's a fight they want. It's a fight they'll get. I'll make this quick. I'll make this quick. There is something to this floor. I think it's a puzzle. Like Simon says? I think we need to follow the correct sequence to unlock something. It's time for our buddy bot. He's amazing. I think he can do this. Let's try. It worked. The force field's down. Don't tell me. We triggered it again. Shut it down! Maybe we should be a little more careful in the future? Are you even looking where you punch? I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm looking wild. I'm going to go up. Vamos lá. 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 lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vá. Vamos lá. Vamos lá. E é o fluxo, de qualquer forma. Você vê alguma forma que podemos mudar essa barreira? Tem que ter algo que apoiar essas lasers. Você precisa encontrar uma forma de destruir a força de energia para essas lasers. Tem que ter uma força de energia aqui em algum lugar. Nós conseguimos? Nós conseguimos! Ótimo! Eu gosto desse resultado. Ninguém se cortou em dois. Obrigado. Certo. O contato está lá. Eu digo que temos que trocar alguns de esses caras. É hora de tirar o arroz. Boa coisa, Tails. Você está mesmo olhando onde você põe? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?